Eu sou o professor Climática e como o professor Climática faz a gente acertar. Eu acho que é bom pensar nisso, né? Porque ele dialoga muito com o que? A... 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 Você vai conhecer... aqui, ó... Mitigação. Eu não ia falar. Ele dialoga muito com miticação. A nossa lógica aqui, para ter uma cultura, quando a gente fala mesmo, por exemplo, o sistema, é o que? É mitigar. É até aonde eu vou aceitar perder. E aí, eu tive um... Quando a gente estava montando essa aula com o Maurílio, né? A gente bateu um papo muito legal, que durou um bom tempo, né? Pra ter aquela conversa, né? E a gente discutiu uma coisa muito interessante aí. Menos é mais esse processo. Entendeu? Por quê? Se eu tenho pouco para perder, eu tenho pouca coisa, poucos elementos, poucos... é... pertences. Se eu perder, eu tenho de pouco. Dependendo do que está aí. Então, eu vou dar como estando ótimo, como estando inicial antes do evento. Porque são poucas etapas para vencer, né? Então, vamos lá. Planejamento preventivo, né? Ou seja, acho que a gente pode mentirar. Eu trouxe dentro de uma lógica de uma... de uma lógica da gestão, que é planejar, executar, implementar... é planejar, avaliar, avaliar, planejar, implementar e monitorar a divulgação. No ciclo contínuo de revisão. Então, o primeiro ponto é avaliar o risco, tá? A gente tem que pegar e sistematizar informações. A gente tem que tratar o máximo de informação possível, tá? Sobre o meu território. Então, por exemplo, eu posso buscar artigos científicos sobre como é que é o solo, como é que é a topografia de energia do clima, a forma e a flora. Eu posso buscar registros históricos. Então, isso tudo é importante fazer pelos dados científicos, tá? Dados comprovados que realmente, aí, eu atingi naquele ponto lá, sei lá, por exemplo, hoje, 5,33 metros de milionário. Então, o nível mais baixo do mundo no Amazonas. Tudo isso é importante fazer nos dados científicos registros que sejam efetivos, né? Outra coisa, lembra que você vai interagir? A gente tem que observar em campo, né? Os dados científicos, eles conferem com aquilo que você está observando, estando atento. O meu tempo de observação é longo, é curto, né? Conversando com as pessoas, eu consigo perceber se tem mais comum no churro. Vou dar um exemplo para o que aconteceu comigo. Eu estou há 4 anos, a gente está encerrando o Rio de Janeiro, né? Estou usando uma casinha aí dentro do sítio, para poder fazer essa transição para a área rural. E aí, em setembro de dois mil e vinte e três, né? Fez uma chuva de gravidez absurda. Quebrou o meu perigo todo dia, então. Sogou para uma teleteira, né? E de casa nenhuma, na verdade. E aí, conversando com o pessoal que está lá, 50, 60 anos, eu perguntei, Isso já aconteceu? Até para tomar chuva de gravidez desse tipo assim, a maior parte falou. Sabia nem que ia ver no céu. Entendeu? Eles conviviam muito com o FII, muito com chuva de presa, mas nunca tinham convidido com o Galil. Então, pelo menos nos últimos 50 anos, que o FII, que estava lá com o FII, nunca tinha chuva de gravidez com a Tópolis, com a Tópolis. É o sítio de negro. É o sítio de negro. Entendeu? Essa é a lógica do sítio de negro. É o que você tem que entender. Como é que você tem que ver com isso? E aí, o pessoal que recompôs as falas, recompôs com o mesmo tipo de ideia. Vai dar certo. Não. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção quando está fazendo isso. Esse é o pessoal. Observação histórica do território, conversar com as pessoas. Identificar os riscos. Tem risco de utilizamento. Eu estou no cabelo das aulas. Eu estou na linha de processo de ouvido. Então, tudo isso aqui a gente tem que avaliar antes de começar a fazer as intervenções. E aí, depois que a gente faz isso, a gente tem que começar a planejar. Acho que todos pedimos uma ameaça que a gente tem que ter. Esses eventos são frequentes. Por exemplo, chuva de gelo, de gravidez, não é frequente naquela região. E aí, não vamos preparar a faela? Se eu sei que já aconteceu. Qual é a velocidade de início? Isso é muito importante para a gente entender. Então, por exemplo, uma tempestade, ela sempre vem com alguns avisos. Um tipo de pássaros com problemas agitados, que metam em pé. Você tem um aumento da pressão, a ticoxérica, uma duvidade, mais calor, tudo são avisos. Tem um tempo mais curto. Ou tem um tempo mais longo, como por exemplo, quando é que eu defino quando é que começou uma estiagem? Ou uma seca? Alguém tem uma noção de quando é que isso acontece? Ela vem brilhando ativamente? Pô, agora amanhã vai chover. Amanhã vai chover. Amanhã vai chover. Quando é que você tem a noção disso aqui é uma seca? Quando começou a começar a sentir os impactos disso. Entendeu? Mas os avisos são o quê? Contínuos. E a velocidade de início são o que eles são. Muito melhor. Então, quando a gente está pensando nisso, a gente tem que começar a pensar isso tudo longe disso. E mesmo que essa minha lógica de aviso do início do evento seja lenta, eu já estou me preparado porque eu já sei o que vai acontecer. Entendeu o quê? Com frequência. Tá? Qual é a paradigma do impacto? É local? Ou é regional? Ou é cultural? Vou pegar dois exemplos. Fala uma vez que o Mente do Sul. Porra! Não tem como se caminhar o quê? Negócio gigante. Ó, eu estou 75% do estado. Um incêndio numa casa, é um problema local. Um incêndio florestal, tem outra magnitude. Tem outra presença. Qual o potencial destrutivo? Eu consigo prever? Eu consigo prever que vai acontecer alguma coisa? Conseguir? Ótimo. Não é o que eu vou fazer? Consigo controlar? O quê que eu preciso mitigar se eu não consigo controlar? Então, eu tenho que me preparar para mitigar, para controlar e depois, se der ruim, para mitigar, para acertar. Tá? E aí, fui planejado para adaptação. Marcelo, quero que você passe um pouco mais aqui, porque isso aqui é o exemplo que o Arthur fez no sítio dele. Ele está planejando aqui, ó, os eventos. Tá? Depois eu vou pedir para ele... Quem tem detalhe? Não. Depois eu vou pedir para você entrar em detalhe quando tiver as ações. Tá, beleza. Tá? Então, por exemplo, o que que ele fez aqui? Ele criou uma planilha, tá? Onde ele colocou o quê? A ameaça, ou seja, os eventos extremos, né? E a frequência e a intensidade que isso acontecia. Então, pegar por exemplo, ó, frio intenso. Pô, eu não tenho frio intenso em janeiro, fevereiro, nem março. Não ocorre. Né? Em abril, eu tenho uma probabilidade média de que isso aconteça. Em maio, junho, julho e agosto, ele tem certeza de que isso vai acontecer. É uma probabilidade alta. Né? E, em setembro, pode ser que aconteça ou não. Em outubro, novento e dezembro, normalmente isso vai acontecer no extremo. Tá? Só pelo exemplo. Já, tem uma coisa. É... Chuvas florenciais. Olha que pânico. Acontece o ano inteiro, pelo menos com uma... Uma parte do tempo, o quê? Uma frequência média, uma... 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 Probabilidade alta e média. Que Chuvas tem essa no interior dele. Então, como é que é esse problema de cabeça? Né? Então, tudo isso daqui, são os eventos preliminíte que ele conseguiu, é... Identificar. Né? E aqui, ó. Tá, assim, os efeitos mitigados. Ou seja, tudo que ele sabe que ele vai ter que consertar em algum momento. Aí, você pode olhar aqui, ó. Por exemplo, o fluxo derrito, ele tem o quê? Uma... Probabilidade de média e alta nesses períodos daqui. Por quê? São os períodos mais chubosos. Então, não vou ter mais risamentos. Não vou ter mais risco. Quem lembra da foto do sítio do Arthur, vai o quê? Um vale. Um vale, né? Ainda tá corrido pra trazer sujeira de fora. Exatamente. Então, tudo isso daqui, tá? Ciclones. Não tinha antigamente... Olha só a intensidade. A intensidade da probabilidade é alta. Ela não baixa o tempo. Né? Né? Então, você começa a organizar as suas informações pra você ver como é que você vai planejar as suas ações. Tá? E aí... Posso explicar um pouquinho disso ali? Pode. Volta. Volta ali. Você viu que ele passou um quadro dos mitigáveis e outro dos preveníveis. Como é que vocês fazem isso? Não, pode ficar. É tranquilo. É... Então, vocês... O planejamento de vocês, seja onde for. Vocês vão pegar... Vão conversar. Vão fazer aquele resgate histórico com as pessoas que tem em volta. O que tá acontecendo. Vão pegar aquela lista de fenômenos todos. Você viu que não tem todos os fenômenos que podem acontecer na Terra ali. Ele viu os fenômenos que podem acontecer. Ele estudou os fenômenos possíveis que podem acontecer na realidade dele. Dentro daquele contexto. E daí, dentro daquele contexto, que ele faz um calendário pra ter ideia do tipo... O que que ele precisa se preocupar normalmente. Então, esse calendário... Tanto esse, o dos mitigáveis, quanto o anterior dos preveníveis... Ele vai orientar todo o planejamento em relação aos eventos. Que isso vocês vão ver lá na frente. Então, por exemplo, lá. Tem chance... Você pode voltar? Espera aí. Volta. Você tinha pra esquerda aí. Nos preveníveis. Ah, tem... Você sabe que vai ter chance de geada em determinada época do ano. Geada não é uma realidade pra vocês aqui. Pra nós lá é uma realidade que, bom, pode acontecer. Se vai ter geada, ele já se prepara previamente em deixar, sei lá... Como que a gente previne geada? Se tiver uma cultura. Ah, a gente faz fogo perto da área de cultivo, por exemplo. Ou... É... Vai ter uma época de seca. Ele sabe que tem uma época de seca prevista. Que todo ano, naquela época, tem uma chance de acontecer seca. Então, ele já sabe que é... Alguns meses antes, ele vai ter que encher a cisterna. Encher o açude. E assim vai. Então, a partir daí, a gente começa a fazer planejamento. Mas ele vai trabalhar isso com vocês depois. Então, pra realidade do projeto de vocês... Por exemplo, do projeto que vocês vão fazer aqui... Quais seriam os riscos que poderiam acontecer aqui nessa região? Então, vocês vão ver quais seriam os riscos preveníveis. Quer dizer, aquelas coisas que provavelmente acontecem todo ano. São coisas pequenas, mas que acontecem todo ano e a gente precisa estar preparado. E os mitigáveis, que é o próximo. Que são aquelas coisas que não necessariamente acontecem todo ano. Mas, se acontecer, a gente está ferrado. Entenderam? E daí, vocês vão ter que considerar quais são os fenômenos que podem acontecer para o projeto de vocês, onde quer que vocês estejam. Passa a bola. Então... Vamos lá. Aqui é um resumo dos eventos preveníveis. As chuvas e torrenciais. A invenção entre canamentos e baixismo dos farros. Passeios para quebrar a quantidade da água. Geadas. Nessa carreira do açude. Lembra aquele valor daquele grafo da vigilatura? Que, tio? Quando chegar no eterno, na hora da madrugada, o ponto diminui e depois o calor subir com a tirada do sol. O lavo, que é nessa terra, então ele consegue manter a temperatura relativamente tarde. Apesar de tudo que tem que ser frio para caramba com lavo e sem lavo, né? Hein, Marcelo? Apesar de ser frio para caramba com lavo e sem lavo, né? Como? É muito frio. É muito frio. Com lavo e sem lavo é muito frio. Só consegue manter mais estabilidade, né? Sim. Então, plantios protegidos, consórcios, deslizamentos, enlenamento, aumento de barreiras, cobertura de permanência dos solos, fio intenso, compostagem em sítio, localização normativa, tipo nem aconhecimento, seco ou falta d'água, açúcar ou reserva, e ação da adaptação do pegado. Então, foram essas ações que ele, eu não vou nem questionar aqui as técnicas ou falar sobre as técnicas, mas foram essas ações que ele identificou como formas de prevenir os problemas ou mitigar, no caso, só prevenir os problemas, tá? Como eventos mitigados, por exemplo, chuva de detritos, além de posicionar a árvore amontante da casa, ou seja, antes da casa, o terreno daqui vai cair, se tiver que ver a pedra vai bater na árvore, a carga vai estar antes da casa, tá? Ele vai criando o que? A ideia de migrar para os produtos mais protegidos. Se o impacto vai ser aqui, ele vai lá para trás da casa, entendeu? Então, mesmo quando ele coloca as árvores dentro, ele limitou o prejuízo. Mas algum prejuízo ele pode ter, concorda comigo? Então, isso é diferença de 3 nível para mitigado, tá? Ciclones, afastamento de grandes árvores dentro da casa. Imagina, se você está com uma casa com uma árvore gigante, se ela cai por causa do ciclone, ela vai acertar boa para a massa da casa. Então, no mínimo, você tem que pegar e deixar essa árvore grande, né? A distância, o que? Para o tom da árvore. Se a carga vai cair em sua casa. Certo? É... Motosserra é remoção de árvores tomadas, ou seja, isso aqui é o que? Já é a minha recuperação. Já é o que? A minha residência. Já é eu recuperando o meu espaço que foi afetado, tá? Tá. Como que isso entra no calendário? O exemplo da motosserra é ótimo. Você sabe que naquela época do ano tem uma chance maior de acontecer ciclone e o fluxo de detrito que também pode utilizar motosserra, entendeu? Então, quer dizer, começou a chegar perto daquela época, mesmo que você não utilize motosserra o tempo todo, você vai verificar se ela está com combustível, se ela está afiada, tipo assim, você já vai deixar pronta, porque na hora que der merda, você não vai poder ir lá, ah, onde é que está o combustível? Ah, ela não está afiada. Não adianta. Não. Então, você tem que deixar ela pronta. E outra coisa. E de repente até uma corrente extra... Sim. Entendeu? Isso. E tudo isso no final é fundamental. Porque a gente vai entrar lá no final com o quê? São os planejamentos. No planejamento. No planejamento. Em edições. O que que eu preciso pra poder ter tudo à mão? Né? Tem uma coisa interessante também, acho que eu vou falar mais a frente, mas eu vou dar um spoiler, que foi junto do papo comigo com o... com o Maurílio, né? Que a gente conversou online lá. E é tipo, cara, deixa os documentos num espaço que você possa rapidamente pegar e sair. porque quando sai de tudo aí, não sabe nem quem você é, cara. Como é que você faz os recursos, por exemplo? Né? Sem documento. Como é que você prova de você a você? Esses são detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Tem uma colega minha que... Cara, eu nem sei porque que ela faz isso pra uma cidade, né, cara. Eu moro muito próximo de mim. Ela deixa a mala dela no marido do filho. Pronto. Ela só vai fugir. Vou ser bem sincero pra vocês. Então, vou... Não, vou ser bem sincero pra vocês. Eu também deixo. É, não, não. Vou ser bem sincero pra vocês. Uma coisa engraçada, né? A maior parte de vocês é daqui. A gente do Sul... Tipo, a gente tá às 6 horas de Porto Alegre. A gente acompanhou aqueles fenômenos, sem contar todos os amigos de Porto Alegre que fugiram pra Florianópolis porque é a capital mais próxima. A gente acompanhou de perto essa história. É... A galera que tinha uma mala pronta pra sair correndo... Saiu na frente. Não. E conseguiu sair, entendeu? Muita gente perdeu o documento, perdeu tudo, porque não tinha uma mala pronta. Ah, tá. Mas isso nunca aconteceu. Fato, realmente. Isso fazia 40 anos que não acontecia. 80 anos que não acontecia nesse nível, entendeu? Naquelas, 80 naquelas. Porque há dois anos atrás tinha... Aconteceu. Numa escala menor, mas aconteceu. Então, quer dizer... Ah, a gente ri? Não. Ah, mas como é que pode? Cara, ninguém tá falando em você deixar uma mala... Mas é uma mala tipo assim, ah... Vai lá, pega uma roupa dali pra usar de vez em quando, mas você bota outra. Tipo, não é um tabalhão. O pessoal ri, 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 mas tipo assim, pensando no bioma de vocês aqui. Qual é o maior risco que tem no bioma de vocês? Incêndio. Tá. Talvez incêndio não seja o mesmo nível de fuga... Incêndio numa cidade que tem estradas, não sei o quê. Não seja o mesmo nível de fuga numa incêndio. Talvez incêndio seja mais sério, pensando naquele gráfico ali. Mais intenso é a fuga. Entendeu? Mas... Também é preciso pensar nisso. É... Em vários países do mundo acontecem incêndios que pegam na região toda. E se acontecer um incêndio que... Uma seca, depois de uma seca muito grande que secou toda a vegetação em volta e se fecham as estradas porque a gente não consegue passar, porque o asfalto tá muito quente. Aconteceu agora. Foi na Austrália. Não foi que aconteceu recente que o pessoal morreu lá. Morreu um monte de gente. Aconteceu em Portugal. Aconteceu na Califórnia. Acontece todo ano. Sabe? Aconteceu em Portugal recentemente. Aconteceu na Austrália recentemente. Aconteceu na Alemanha recentemente. Então, tipo assim, lugar que não acontecia esse tipo de coisa acontecendo. Vocês estão aqui já num lugar que é potencial. Por que não tá preparado pra isso? Segue. Na Serra da Petrolina, um funcionário tocou fogo na algodoeira com os funcionários revoltados. A Fazenda Bahia teve que evacuar todo mundo das pressas porque o povo tava caminhando pra a lavoura deles, que era tudo de milhos. Aí, bombeiros subiu de Rondonópolis, aquela correria, pedra preta, alço gasta, tudo pra conhecer. Então, se tivesse ido à Fazenda Bahia, teria queimado toda a sede. E lá os funcionários moram dentro da sede. Eles criam agrovilhas, entendeu? Então, a situação extrema é que por causa de um funcionário revoltado, que tocou fogo na algodoeira, que foi ameaçou a Fazenda toda, né? E já usou 12 anos atrás. E aí, como é que você consegue fugir de uma situação dessa, né? E... Desculpa. É... E aí, por exemplo. Deputado, deslizamento é introdução das comunicações de energia. Cara, parece que é bandeira. Não é não. Não é não. Tipo, experimenta ficar sem lenha em um lugar frio e sem acesso pra você sair. E sem energia elétrica, você fica alcançando outra. Só um exemplo, Raul, aqui ó. É... Como nós investamos muito... É... Não tem internet direto com as patelas... Não tem estalinho pra... É... Essa... Essa... Essa falta de internet, nesse período aqui, é... É verdade por tudo em pouco. É... É... Vamos conversar depois em tecnologias. Sim, né? Depois a gente fala aí nisso, tá? Então, ó... Comunicação com o radiocomunicador, que às vezes você recebe um socorro e aí. Essa comunicação, se você não tem sinal de internet, se você não tem telefonia... Não é que você se comunica, né? Então, a opção que depois é a radiocomunicador. E estofa de combustível pra alguma coisa de emergência. Né? Ou, de repente... É... Na picape, imagina... Tô com uma picape 4x4, tô largado, eu consigo passar pra picape, mas não tem combustível. Então, você tem que ter só de combustível. Se o combustível... Se o posto mais próximo fecha. Exatamente. E aí? Como é que fica? Né? Então, é fundamental pra ter toda uma preparação. Isso tá dentro do planejamento? Isso é o quê? Já são as ações implementadas. É... E o problema é só uma... Só uma questão, né? Volta ali um pouquinho. Esses... Esses eventos mitigáveis... Esses exemplos foi o que ele colocou para os eventos dele. Vocês vão ter que botar no planejamento de vocês para a realidade do projeto que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, não vão ser esses eventos. Vão ser outros. Então, você tem que pensar a solução pra realidade de vocês. Pegando na lógica do que eu trouxe de exemplo, né? Tipo... A internet já tá sendo acertada como... Questão de queimada. Né? Enfim, vamos lá. E aí, por último, a gente tem que monitorar pra ver essas nossas ações. Tiveram algum efeito positivo ou negativo. E aí, apesar do... 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 E esse ponto aqui, cada vez vai ser mais quente. Olha quantas ações ele fez. Isso é pessoas de reverendo. Daqui pra frente, não é que a pessoa de reverendo. Então, é isso que a gente tem que pensar quando começar a pensar nesse projeto, como a gente vai trabalhar nessa lógica do imprevisível, daquilo que é fora da minha normalidade. Então, primeiro a gente vai fazer uma reflexão sobre o catástrofe.